O programa Aqui Tem Farmácia Popular vai oferecer medicamentos contra a hipertensão e diabetes de graça. A medida foi anunciada pelo governo no início do mês de fevereiro. 15 mil farmácias e drogarias privadas conveniadas ao programa já estão atendendo os pedidos. Em Alfenas, a rede de farmácia Santa Maria é um dos locais onde pode encontrar todos os medicamentos disponíveis para a população. Antigamente a pessoa tinha que dar uma contrapartida. O governo pagava um tanto e a pessoa completava com o tanto. Agora não. Só o governo paga. A pessoa não precisa pagar. Tem alguma fiscalização para saber se esses medicamentos estão chegando aqui a tempo e também a quantidade certa? Fiscalização que há é do Ministério da Saúde que estão seguindo essas regras. A farmácia está seguindo essas regras. Se está vendendo com CPF, se está vendendo para a pessoa, se está passando a quantidade correta, porque a quantidade é para 30 dias. Então se está marcado uma vez ao dia o comprimido, a pessoa pode levar só 30. Se está marcado duas vezes ao dia, ela pode levar 60. Então é assim que funciona. Qualquer brasileiro pode ter acesso aos medicamentos. É só apresentar um documento com foto, o CPF e a receita médica. A relação dos produtos que passam a ser oferecidos à população será informado nos pontos de venda. Esses medicamentos já eram distribuídos nas 16 farmácias que nós montamos nos centros de saúde dos bairros. Então se você for em um dos nossos centros de saúde, num bairro, você já recebia o medicamento. O que mudou foi que agora o governo federal resolveu disponibilizar. Então aqui em Alfenas, a economia maior vai ser para a prefeitura, que também para o cidadão. Porque o dinheiro que nós vamos economizar na compra dos medicamentos que nós distribuímos nas 16 farmácias nossas de atenção básica nos bairros, nós vamos naturalmente usar para comprar medicamentos de alta complexidade. O que você achou disso, hein, Lúcio? Muito bom, né, porque isso ajuda a gente no orçamento da família, ajuda a gente, né, sendo gratuito, é muito bom. É 100%, é bom mesmo. Tudo certinho, eles dão tudo certinho para todo mundo.